Olá, a comissão mista de inquérito que investiga as chamadas fake news fechou o ano tendo ouvido deputados que foram do governo, empresários que teriam enviado mensagens de WhatsApp em série e donos de empresas que usariam os chamados robôs para disseminar notícias falsas. Eu converso com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que é a relatora da CPMI. Como vai, deputada? Muito bem, e você? Deputada, a deputada Joyce Hasselman disse que Eduardo e Flávio Bolsonaro são líderes de uma rede especializada em campanhas de difamação e notícias falsas. O que a senhora, usando os aplicativos de mensagens, o que a senhora achou das provas que a deputada Joyce apresentou? Já deu para analisar? Já deu para iniciar essa análise, veja bem, ela afirma isto e há diversos indícios que foram apresentados por ela. Não há ainda uma comprovação cabal, inquestionável sobre este fato, mas há grandes indícios de que isso seja verdadeiro. Certo, a senhora, inclusive, chegou a afirmar que acha muito difícil que o presidente Jair Bolsonaro não tenha sabido que tenha havido isso durante a campanha. Não apenas durante a campanha. Há uma acusação que não se restringe a deputada Hasselman, mas também o deputado Frota e também o general Santos Cruz, que vão na direção de que há constituído no gabinete do presidente da república um grupo de trabalho que tem como finalidade as suas redes sociais. E em torno desse grupo de trabalho, em que algumas dessas pessoas já vieram da campanha e já com a prática de fake news, se faz uma interpretação de que estas pessoas estão vinculadas, inclusive, às campanhas contra ministros e com o objetivo de derrubar estes ministros. Ministros do atual governo? Ministros do atual governo, como é o caso do próprio general Santos Cruz e de outros ministros, Bibiano, de outros ministros que foram atacados de dentro mesmo do governo para fora. Na justificativa, aquela expressão que se usa na política. Eles foram fritados para depois serem jogados fora. O empresário Paulo Marinho desmentiu a declaração que ele mesmo tinha feito à Globo News, de que na casa dele, do Rio, eram repassadas mensagens por WhatsApp para 200 ou 300 pessoas. A senhora ficou mais com a versão anterior ou com a versão de agora? Olha, para nós identificarmos qual a versão certa, nós teríamos que quebrar o sigilo, o que não é algo impossível. Nós teremos que apresentar o requerimento, a CPI tem poder para isso, e nós devemos apresentar o requerimento no reinício dos trabalhos para analisar a necessidade disto. O que nós vamos vendo é que, na verdade, o primeiro movimento dele foi de se apresentar, talvez, buscando ostentar uma relação que ele teria tido, uma participação que teria tido no processo eleitoral, que é o caso da entrevista na Globo News. E depois, ele, como tomado de consciência do erro que cometeu, ele vai voltando atrás e diz, dizendo o que disse. No fundamental, aquela casa, sem dúvida nenhuma, foi uma casa colocada à disposição do governo, ou à disposição, melhor dizendo, da campanha do presidente da República, preços baixíssimos, portanto, quase num processo de doação, para servir o objetivo... Ele disse que pagou aluguel, né? É, pagou um aluguel de 8 mil reais. Isso não existe, numa campanha eleitoral, um preço desse para um estúdio imenso, como foi aquele que funcionava ali naquele local. Então, nesse local, havia um QG da comunicação do presidente da República atual. E de lá eram disparadas todas as mensagens, o que ficou muito claro, as mensagens boas, entre aspas, que visavam o fortalecimento da imagem do candidato, assim como outras mensagens. Ele se referiu a mensagens que, eventualmente, eram engraçadas. É muito difícil você estabelecer o que é um meme engraçado ou o que é um crime contra a imagem de uma pessoa. Isso é preciso ser analisado pelos juízes, pela justiça, pelo Ministério Público. E, infelizmente, nós ainda não avançamos nesse nível no Brasil. Só após um processo no Ministério Público, com muita lentidão, que terminou sendo também arquivado, o PT fez um. Mas não há uma prática na sociedade de processar esse tipo de comportamento, que é um serviço que eu creio que a CPMI vai poder entregar como legado. Então, eu acho que esse será um dos instrumentos que a sociedade vai ter de tomar para si, para poder enfrentar 2020 e 2022. Eu sempre digo que 2020 é uma tarefa menos difícil, porque uma boa parte dos municípios brasileiros é de cidades abaixo de 50 mil habitantes. Em uma cidade abaixo de 50 mil habitantes, as pessoas se conhecem. Então, você identifica e viabiliza aquele ditado popular de que mentira tem perna curta, porque você sabe identificar quem é quem. Os deputados da base do governo argumentam que a CPMI pode ferir a liberdade de expressão, impedindo que as pessoas participem das redes. O que a senhora acha que a CPMI vai terminar concluindo? Primeiro, a CPMI não pretende impedir a liberdade de expressão no país. Pelo contrário, nós pretendemos defender a liberdade de expressão verdadeira, que as pessoas se manifestem, que elas possam dizer livremente o que pensam, mas que elas não possam criar mentiras em relação a outras pessoas, porque isso é crime de injúria, de calúnia, de difamação. E está previsto no Código Penal. Então, nós buscamos nessa CPMI exatamente conceituar o que é fake news, que é um crime, o que é crime de difamação, crime de ódio, que também é crime e que precisa ser conceituado diferente da fake news, e o que é eventualmente as manifestações de expressão. Você dizer que o deputado tem que votar na Previdência porque isso é bom para o Brasil. E o outro dizer que não, que não deve votar na Previdência porque isso é ruim para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Isso é liberdade de expressão. Cada grupo diz o que pensa. Mas se alguém, além disso, faz um linchamento moral de uma pessoa na rede social, aí é outro tipo de ação, que geralmente não está vinculada apenas à liberdade de expressão. E se alguém inventa uma notícia, inventa uma notícia e quando é inventada não é notícia, inventa algo e a coloca como se fosse uma notícia verdadeira, aí está realmente praticando fake news. Mas o fake news não se limita a isso. Ele tem um processo que é diferente de você dizer uma mentira e que terá pernas curtas. A fake news é criada, a ideia falsificada, ela é distribuída, disseminada de forma organizada com objetivos de dolo, com o objetivo de prejudicar alguém ou alguma causa. E isso é que caracteriza o crime. Eu conversei com a deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPMI das fake news. A comissão vai continuar os trabalhos no ano que vem. Até mais.